o que que aconteceu apagou as luzes você veio aqui você ficou com medo você ficou com medo galera tá um calor lascado e acabou a energia aqui em casa e acabou no jardim inteiro tá claro aqui na imagem porque tá com flash mas olha cara acabou né no jardim inteiro cara você é louco mano cadê sua mãe cadê o neném deve estar aqui o neném o neném o neném e se ela tá em barracão filho ela tá aí tá com medo você tá aí mocinha o tá com medo cara vamos lá ver sua mãe olha os cachorros bravos galera vem neném vem mocinha cara do céu tá tá aí tá aí Thaís em conhecer o que aconteceu o jardim inteiro cara Será que aconteceu? Eu não sei, a neném ficou com medo Subiu correndo lá pra cima, tá falando correto? Cauê Só que a chave é importante? Não, pega lá Fica junto Fica junto Galera, deu um blackout Aqui no jardim Eu não sei se é na cidade toda Ou se é só aqui no jardim Mas deu um blackout E tá calor pra caramba Ó, o cachorro tá bravo, Cauê, toma cuidado Vai não, não sabe se tem alguém aí Vem pra cá Cadê a Thaís? Hã? Não, tá lá Eu Não, eu abri o portão Aquela hora Fui pegar pizza Tá aqui a chave Tá aqui a chave Nossa, vai ter que voltar a sinergia, senão não tá lascado A vizinha deu um grito ali Ai, eu tô com medo Sério? Mas será que acabou da cidade inteira? Não sei, quer deixar Tá aqui Tá melhor Vamos lá Cuidado Fica junto, filho O cachorro tá bravo Acho que é farol de carro É farol de carro É farol de carro O carro passou Dá medo, sabe do que? Tiago, assalta essas coisas E o pessoal aproveita essas coisas Espera o carro aí Olha, a gente tem uma luz Mas acho que é de celular também É farol de carro Vem mais pra cá Que eu fico com medo Filho, vem aqui É vizinha? Que coisa, hein? Eles são farolos Acabou do... Eu não sei se é do jardim inteira Deixa aqui pro Cataninha Nossa, acabou mesmo Parece que lá no jardim, longe de lá tem, ó Mas aí tá claro, né? É Por causa do... Do flash Nossa, mas acabou bastante, hein? Bastante jardim Vamos entrar pra dentro, cara? Lá é meio perigoso Olha, lá embaixo parece que tem energia, tá vendo? Algum dos lados É, então, mas lá no outro jardim, do outro lado da cidade Então Que coisa, hein? Olha, entra pra dentro, eu tô com medo Nossa, que muita energia, esse calor, tá? Quente, dorme Já que o consumo da cidade tá alto O ar-condicionado e ventilador A Coppel falou Vou desligar um pouco Galera, hoje eu acho que foi o dia mais quente Que a gente passou até hoje, né? Foi Acho que aqui chegou uns 40 graus, né? Eu acho que aqui na nossa cidade Foi um dos dias mais quentes, cara Mais quente, cara Que pior, e agora? O que que a gente faz? Lá dentro de casa não tem condições de ficar É, é um calor Ah, vai ter que dormir na piscina É E agora, carruzinha? Não sei Você tem medo? Carruzinha, vai lá no quarto do pai lá em cima Eu tô com a chinela do pai lá Foi do rincão E olha aqui a metade nela Nossa, tá ligado agora pra refrescar Nossa, e se demorar pra voltar, Tiago? Então, e? O que será que aconteceu? Eu não sei E agora, hein? E se a gente ligar no Copel? Tenta ligar aí pra ver Eu não sei Aqui é Copel, galera Nossa, mano Se nós ficar sem energia, nós tá lascado Não é, filho? Sim A neném não saiu pra rua não, filho? Não Não, tá ligado Galera, ó Após frio Por causa do calor Tem que moer o pé na piscina, cara É ruim ficar assim sem energia, né? Achou? Tenta ligar pra ver Ó, o pessoal tá mandando no grupo aqui, amor Do jardim Que Acabou no caso de todo mundo Tá falando Acabou aqui Acabou aqui É situação de risco, calor É, não vou deixar vocês ouvirem, né, galera? Vocês não vão pegar meu endereço É, informações aí Falou do outro Do outro endereço, tá no meu nome Ah, do outro? Tá do escultor Ai, tá pedindo a unidade de construidura de casa Tá caído, Zé Tá bom, tá bom aqui Tá dizendo Ah, galera, agora lascou, hein, velho Você é louco, mano Ficar sem energia Num calor desse Se fosse frio ainda Até vai, né, velho Se deitava Agora o quê? Umas Às 10 horas, filho? Que hora que é? Isso Olha lá, ó 10 Deixa eu ver se pega no celular 3 e 13 10 e 13 Ah, tá no meu nome E aí Ele se perguntou É Olha Tem que tomar cuidado Porque Deve ter perigo Porque eles podem aproveitar Pra vir roubar as casas É, tem que tomar cuidado Os ladrões, né Cara do céu Estamos num blackout Aqui em casa No nosso jardim Mandar medo de assalto Se o disjuntor tá ok Vamos fazer manutenção na rede Ah, não Pode ser que nem você falou Talvez muita gente usando Deu algum problema Ou pode acontecer também É, algum acidente Daí se quebra o primeiro poste Que vai pro jardim Assim, né Nossa Ué Você ligou? Você ligou? Você ligou? Você clica na internet Ah Você não vai ver aqui não Não Ah Não 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 Gente, seu CPF também É, gente Lascou Se quebra o poste Aí não vai ter Nenhum Nenhum Hã? Ah Perda aí Se quebra o poste Aí não vai ter Nenhum Qual mais aqui Nesse bar Vem, mãe Ah, galera Agora lascou, velho Nossa, mano A lua Uma vez dá pra ver a lua Ah, isso daqui É que eles estão falando É pra vir Um pessoal da Copela Ah, isso tem que vir no jardim É um jeito que vem, velho Galera, lascou, né São 10 e... 10 e 13 10 e 15 Estamos sem energia Blackout E pelo jeito a noite vai ser tensa Espero que esse consiga resolver Se ele se resolveu Será que é isso? O carro vai dar Não, não É carro normal É carro normal Vamos ver o que vai dar, né, galera Vamos ver o que vai dar Graças a Deus, hein, Thaís Meu Deus do céu Graças a Deus Calor dá insuportável Galera Faz o que um... Uma meia hora que a gente tá aqui? Ah, mais, né Mais, é quase uma hora, né A gente tava aqui, ó E voltou a energia, fi Graças a Deus Ligar o ventilador Ah, ligar o ventilador Ligar o ar Uhul Falar pra vocês Fazia muitos anos que Eu não passava por isso De acabar a energia no jardim Querido, até isso Muitos anos mesmo, velho E aí, carruzinha Voltou? É? Yes Galera É isso aí É isso aí É isso aí, sabe A gente filma tudo O que acontece pra vocês E, cara Passamos apertado aqui agora, velho Nesse calor tá quente demais, mano Por isso que eu resolvi gravar E acabou a energia de tudo, mano Espero que Acabe mais, né É isso aí, galera Fortaleça o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Se inscreve no canal